As Palmas Fugindo sim Perdendo tempo Deixando escapar As coisas lindas Que a vida tem Sei que teu coração Quebrado está Palavras duras Ditas sem pensar Bate em meu peito A dor preciso ouvir Nunca é tarde Pra recomeçar Vem, vem Então perdoa Se algum mal te fiz Tua amizade Tesouro pra mim Perdoa quando Não entendi Não, não vale a pena Ficarmos assim Essa vitória É venção Pra mim Nós somos porto Cristo é quem mandira Então perdoa Sei que teu coração Quebrado está Palavras duras Palavras duras Ditas sem pensar Bate em meu peito A dor preciso ouvir Nunca é tarde Pra recomeçar Vem, vem Vem, então perdoa Então perdoa se algum mal te fiz Tua amizade Tesouro pra mim Perdoa se algum mal te fiz Perdoa se algum mal te fiz Perdoa se algum mal te fiz Vem, então perdoa se algum mal te fiz Tua amizade Tua amizade Tua amizade Tesouro pra mim Perdoa quando Não entendi Não Vale a pena Ficarmos assim Essa vitória É venção Pra mim Nós somos corpo Cristo é quem manda Então perdoa se algum mal te fiz Amizade Perdoa se alguma mensagem